Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que nós da família Evangelizar nossa missão, temos um encontro marcado mais uma vez com vocês. Hoje, em especial para realizar o quinto dia da novena de São Judas Tadeu. Por isso, nós pedimos a você que procure um lugar tranquilo, um lugar onde você possa se encontrar com o Senhor, onde você possa tranquilizar o seu coração, porque muitas vezes nós vivemos momentos tão atribulados, tão agitados, em meio a tanto barulho, e em meio a tudo isso, nós não conseguimos conversar com o Senhor. Então, nesse momento, que nós possamos preparar o nosso coração, entregar o nosso coração a Ti, Jesus, a nossa vida. Pedir que o Senhor nos olhe, olhe todas as tribulações, as dificuldades, as aflições que nós temos passado e que o Senhor ache no nosso coração motivos suficientes para fazer essa novena de São Judas Tadeu, que é tido como o santo das causas impossíveis, das causas desesperadoras. E é por isso que nós nos voltamos a Ele, porque temos na nossa vida, no nosso coração, algo que merece uma atenção especial de Ti, Senhor. Por isso, nós cremos no Teu milagre, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode realizar, nas nossas vidas, através das mãos de São Judas Tadeu, um grande milagre. E nós vamos pedir o milagre, Senhor. Às vezes nós falamos assim, que, puxa, deixa o milagre talvez para uma outra vez. Não, Senhor, nós queremos o Teu milagre. Nós não queremos mais do que o Teu milagre, porque só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E hoje, nós escolhemos de forma especial esse santo tão querido da nossa igreja, que é São Judas Tadeu. Por isso, nós vamos juntos iniciar o quinto dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas, Ajudai-nos a sermos puros de coração. São Judas Tadeu, apóstolo de Jesus Cristo e sinal de santidade de Deus. Ajudai-nos a alcançar a graça da pureza de intenção para que nosso interior seja fonte de paz e bondade, jogando a vida de Deus para nossos irmãos. Que saibamos ser donos de nós mesmos e de nossos sentidos e possamos estar entre aqueles que são chamados bem-aventurados, porque são puros de coração. Conquistai-nos um coração puro para que, através dele, possamos enxergar o Cristo em nosso caminho e indicá-lo aos irmãos. São Judas Tadeu, alcançai-me a graça que vos peçam neste momento. E eu vos prometo, ó bendito São Judas Tadeu, lembrar-me sempre desta graça e nunca deixar de vos louvar e honrar. Farei tudo para espalhar, através de minha vida e meu testemunho, o amor ensinado por Jesus e vivido por vós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazer juntos a ladainha de São Judas Tadeu. Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo ouvinos, Cristo escutainos, ó Deus Pai Celestial, tem de piedade de nós, ó Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós, ó Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós, São Judas Tadeu, parente de Jesus, e Maria rogai por nós. São Judas, que vivendo na terra foste digno de ver a Jesus e a Maria e de ter a honra de ser sua companhia, rogai por nós. São Judas elevado a digno e óstulo, rogai por nós. São Judas que tiveste a honra de contemplar ao Divino Mestre, humilhar-se e lavar os seus pés, rogai por nós. São Judas que na última ceia recebeste a Sagrada Eucaristia das mãos de Jesus, rogai por nós. São Judas que depois da profunda dor que te causou a morte de teu querido Mestre, tiveste a alegria de contemplá-lo ressuscitado entre os mortos e de assistir a sua gloriosa ascensão, rogai por nós. São Judas que foste cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, rogai por nós. São Judas que pregaste o Evangelho na Pérsia, rogai por nós. São Judas que fizeste grandes milagres com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. São Judas que devolvesse a saúde da alma e corpo a um rei idólatra, rogai por nós. São Judas que fizeste calar os demônios e confundiste seus oráculos, rogai por nós. São Judas que conduziu um príncipe débil, uma paz honrosa com o seu poderoso inimigo, rogai por nós. Te rogamos, ouvi-nos, rogai por nós, para que antes da morte espiemos todos os nossos pecados com sincero arrependimento e a recepção digna dos santos sacramentos. Rogai por nós para que alcancemos um juízo favorável. Rogai por nós para que sejamos admitidos na companhia dos bem-aventurados para ter a presença de Deus eternamente. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, São Judas Tadeu, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Temos um encontro marcado mais uma vez amanhã para mais um dia da nossa novena. E que o nosso Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí